Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Identificador, tá aparecendo essa mensagem aí no site, lá no teu YouTube Você que tem canal, tá aparecendo aí pra ti, pra você criar um identificador exclusivo Pra interagir com o seu público e tudo mais, essa mensagem aí Vou explicar um pouquinho mais como funciona, como é que você vai mudar Vai fazer essa escolha, se você quiser, é claro, depois da vinheta, vamos lá Todo mundo tá recebendo agora essa mensagem aqui que tem no celular, tem no computador também Pra você escolher aí um, como se fosse um link personalizado pra ti, né? Exclusivo pra que você divulgue o seu canal de uma forma mais profissional Fica muito bacana, vou mostrar pra você agora aqui como tá aparecendo E provavelmente já apareceu pra você também E você, como que faz pra você escolher se você quer aderir a esse link personalizado A esse, como se chama, identificador exclusivo Então, vamos lá na tela, vou mostrar no computador como é que vai aparecer Como é que se pode mudar e escolher e pra que ele funciona Bom pessoal, puxei minha tela no computador aqui só pra mostrar pra vocês aqui Deu a embaçar na tela aqui sobre os vídeos, as coisas e tal Mas é porque o importante é mostrar pra vocês isso aqui, tá? É isso aqui que aparece pra vocês, pra vocês essa notificação pode estar aparecendo Quando abrem o YouTube e tudo mais Alguns aplicativos também no YouTube Tá abrindo, destaque-se, estimule seu público A encontrar, a lhe encontrar, né? E interagir com você encontrando com um identificador exclusivo para o seu canal E quando você clicar lá no link, tá? Pra você, ele pede se você quer aderir agora ou não Então, se você clicar pra saber como que faz, como funciona Ele vai abrir essa nova aba aqui, ó Tá? Então, olha só Eu já mudei Deixei bonitinho Olá, seu identificador foi reservado Seu identificador é Eu coloquei aqui Tá? Se você quiser mudar Você simplesmente vai clicar em alterar o identificador Ele vai abrir uma janelinha aqui E você coloca aqui atrás do barra O nome que você deseja O nome que você quer ser encontrado no YouTube O nome que você quer ser reconhecido Como é, como a marca, o nome da sua empresa, do teu canal Do teu nome pessoal Como você desejar colocar Você vai colocar atrás do arroba Pra que facilite na hora das marcações Se alguma pessoa for mencionar você For marcar você Ela simplesmente vai colocar o arroba E o nome do teu canal É isso aí Você pode copiar Divulgar nas suas redes sociais Colocar no seu cartão de visita Colocar na sua página do Facebook E no Instagram Onde você quiser Copiando aqui esse link personalizado Então vai ficar muito mais fácil Pra você divulgar Seus links Porque você sabe que simplesmente Você vai sempre colocar Youtube.com Barra O nome do teu canal Arroba E o barra O ponto do teu canal Aqui tem um vídeo explicativo O que é o identificador Aqui nessa página Depois que você abrir Vai ter tudo muito bem explicado O YouTube deixa bem explicadinho Tudo muito legal Pra que você entenda Tá O identificadores e o URL do canal Pra que que serve O meu era assim Tá E eu mudei Tirei essa parte E mudei um pouco ele Deixei ele mais Com o meu nome só E aqui tem Aproveite aqui O identificador De várias formas Olha aqui Então você pode estar divulgando Com o arroba O nome do teu canal Como eu estava falando Aqui embaixo também Os stories Aqui No YouTube Nos stories Nos stories aqui Do YouTube Aqui também Já diz Que as pessoas Podem marcar você Em vídeos E tudo mais Dessa forma aqui Somente colocando O arroba E o nome do teu canal Então bem explicadinho Aqui fica bem legal Ficou uma forma Bem bacana Parabéns YouTube Por essa mudança E aqui embaixo Se você precisar Tirar mais dúvidas Tem aqui Onde vai Onde meu identificador Vai aparecer Como saber Quando posso escolher O meu identificador É bem explicadinho Aqui Mas a ideia Principal Para que você Que está na dúvida Se você Clica ali Naquele link Para fazer essa alteração Escolher O seu identificador Ou não É assim que vai aparecer A janelinha Para você Assim que você Clicar Para escolher O identificador E é assim Que você vai mudar Ou escolher Fazer da forma Que você quiser E também Para que E aonde Você vai divulgar Expliquei também Aqui no vídeo Espero que tenha Tirado as dúvidas De vocês E claro Ficou com alguma dúvida Comenta na descrição Do vídeo E se gostou Deixe um like Legal Se inscreve no canal A gente sempre Está trazendo novidades Para vocês E claro Grande abraço Para você Que ficou assistindo Até agora O vídeo E faz uma visitinha Aqui no canal Desce um pouco abaixo Tem muito vídeo legal Tenho certeza Que algum deles Vai fazer sentido Para você Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau